Fala meus amores, como é que vocês estão? Olha só, vídeo de hoje, eu trouxe o que? As compras. Eu fui ao mercado das ações e eu quero mostrar pra vocês aqui, a gente tem a carteira pública, eu trago aqui as compras pra vocês, inclusive eu comprei uma nova ação na minha carteira, não é recomendação, eu vou explicar o porquê que eu comprei ela, porquê que eu estudei e na minha carteira fez sentido, porque eu gosto de mostrar pra vocês a nossa estratégia, eu gosto de mostrar aqui, compartilhar com você o que a gente tem feito. Agora, antes de mais nada, dá o seu like, né Catochinho? Like esperto. Like esperto, é de graça. Coloca aí, like, eu vou ficar muito agradecido e muito feliz, a gente traz aqui um conteúdo pra você estudar e de valor, meu amor. E se inscreve no canal, já ativa o sininho pra você ficar comigo por dentro aí das notícias. Agora, gente, carteira é muito individual, porquê que eu tô falando isso? Eu trago aqui as minhas compras e falo com vocês sobre a empresa, mas cada um tem a sua carteira, né Catochinho? Cada um tem a sua. Não pode copiar, meu amor, não pode ir lá e falar, ah, eu vou ter a carteira igual do fulano ou do ciclano, porque depende do seu perfil, tá bom? Então, às vezes você tem uma ação na carteira e estude a empresa, faz sentido eu ter essa empresa? Porquê que eu tenho essa empresa na carteira? Porquê que eu comprei essa empresa? Não vá pelos boatos, pelo que você escuta por aí. Isso é muito perigoso e eu vejo isso demais acontecendo. Agora, eu trouxe a nossa carteira pública. Coloca pra mim esse print na tela, menininho de ouro. Olha só o que a gente vê. O patrimônio total e olha a rentabilidade da carteira desde que a gente investe, tá gente? Aí na data de hoje, a carteira tá com 108,4%, CDI 23,1% e o Ibovespa 37%. Volta pra cá. Catochi, é o seguinte, nem sempre se vive de altas, né? Não, é altos e baixos. Não tem problema, a vida é uma roda gigante, não é mesmo, Catochinho? É altos e baixos. É altos e baixos, só que a bolsa tá, na minha visão, tem oportunidades, na minha visão tá barata. Agora, a minha carteira caiu, deu uma caidinha, aquele rojão pra baixo, Catochi. Sabe quando você dá aquela tombada? Porque a gente tá passando um ano de volatilidade, um ano que os investidores se preparam, tem uma estratégia bem feita pra não tomar um susto quando cai a bolsa. Porque quando cai a bolsa, na minha visão, tem empresa que, pum, cai pra baixo e vale muito mais do que tá sendo negociado ali. Agora, eu coloquei uma nova ação na carteira. Eu quero mostrar pra vocês as compras. Coloca aí, vamos falar um pouquinho disso. A primeira compra que eu fiz, eu vou falar da nova ação, que bate os tambores aí na tela, pra mim, bate, 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 bate com força, ó. Que é ela, a Taurus. Código na bolsa, TASA 4. Hoje, a Taurus é considerada a líder mundial na fabricação de revólveres. Suas duas unidades fabris operam no Brasil, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, e através da sua nova unidade nos Estados Unidos, na Geórgia. O foco de atuação da Taurus Armas é a produção e comercialização de armas leves vendidas para mais de 100 países, através das marcas Heritage, Taurus e Rossi. Agora, volta pra cá, coloca pra mim na tela esse print. O que a gente vê da Taurus? Olha lá, a composição acionária da Taurus é o seguinte, tem aí a participação da Taurus Par, tem as ações da tesouraria, que é zero, outros, e olha quem, quem detém, volta pra cá, 5% da empresa, Catochi, ele de novo. Quem que é? É o Luiz Barsi. Luiz Barsi, meu Deus do céu. Olha, você aí que discuta, eu não discuto com ele, Catochi, porque milhões de dividendos caindo. Agora, tem gente que fala o seguinte, ah, o Barsi falou isso daí, da Magalu, que caiu 90% e tal, ele falou agora que caiu a ação. É o seguinte, você aí, meu amor, quer discutir com o Barsi? Você sinta na mesa, né, Catochi? Toma um café, que ele tem um escritório, ele tá lá todo dia trabalhando. Toma um café e troca uma ideia com ele, né? Vai ter aquele papo inteligente. Vai ter que dar uma passeada, uma nadada aí, pra ter os dividendos do Barsi. Então, se você aí se acha o cara que discute e fala do Barsi aí, né, nas suas redinhas sociais que ele não entende em nada, eu não vou discutir. Por quê? Por que não? Agora, olha só essa notícia, resultado da Taurus aí na tela. A Taurus Armas apresentou um lucro líquido de R$195 milhões no primeiro TRI de 2022. Teve uma alta de 186,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Volta pra cá. Aliás, a empresa pagou dividend yield de 9,53% nos últimos 12 meses. Excelente dividendo, né, Catochinho? Foi do mal, pois. Meses agora. Carol, eu sei que você vai perguntar isso. Quanto será que eu investi na Taurus? Eu vou compartilhar com você tranquilamente, porque eu sou skin the game. Agora, coloca aí na tela. Quanto será que eu coloquei? Olha lá. Taurus, código TASA4. Comprei uma quantidade de 500 ações. Preço da ação em R$17,4 e investi R$8.520. Agora, volta pra mim. A Carol é brava. Não, eu não sou, meu amor. Eu não sou brava. Eu quero que você ganhe dividendos. Que você ganhe dinheiro pro seu futuro. Eu também sempre falo da importância do quê? De dolarizar a sua carteira. De você investir lá fora, porque tem gigantescas empresas. Gigantescos ETFs. Vamos falar um pouquinho das minhas compras no exterior? Olha aí, põe o print na tela. O primeiro investimento é EGNC, investment, ticket AGNC. Comprei uma quantidade de 150, o preço da cota em 12 dólares e 21 cents, e investi um valor de 8.647,61 centavos. Eu também comprei mais um, que é o Realt Income, código OU na bolsa. Comprei uma quantidade de 15 cotas, preço da cota de 260 dólares e 96 cents, e investi 4.911,54 centavos. Não parou por aí, tá, gente? Eu comprei também a Coca-Cola, que é a maior empresa de bebidas do mundo. O ticker da Coca-Cola é K.O., comprei a quantidade de 30, preço da cota de 61 dólares e 34 cents, e investi um total de 9.391, aproximadamente. Também teve a Disney. Ticker na bolsa DIS, eu comprei uma quantidade de 15, paguei aí na cota 95,71 dólares e investi um total de 7.326,55 centavos. E tem uma empresa, outra aí no exterior, que é a Jeep Morgan, um banco gigante, ticker JPM, quantidade 10, preço da cota 115 dólares e 99 cents, e investi 5.919,32 centavos. E outro investimento no exterior, eu botei dinheiro lá, foi o Kikiki, que é um ETF de tecnologia, comprei 4, a quantidade, preço da cota 275 dólares e 41 cents, e o valor investido 5.622, volta pra mim, no exterior eu investi aproximadamente 41.818, agora, gente, preste muita atenção no que eu vou te falar, a importância de dolarizar sua carteira. A gente nunca sabe onde tá o dólar, o dólar que tá subindo, desce, sobe e desce. Então, você tem que começar, mas Carol, eu tenho que começar com 200 dólares? Não, meu amor, você pode começar com 10 dólares. Não é, desculpa, você pode ser sócio da Disney, Microsoft, Coca-Cola, que é uma excelente pagadora de dividendos, Jeep Morgan, que é um banco que pra mim tá bem descontado, um banco excelente num setor que todo mundo precisa. Então, não bobeia, não perde o time, tá? Agora, eu investi também em quem? No Bitcoin. Carol, o Bitcoin tá caindo, meu Deus, vou vender tudo. Teve amigo meu, amiga minha, que me ligou e falou, tô ficando louco, louco, desesperado, deu um choro pra lá, tô com medo. Para de ter medo. Se você sabe por que que você tá investindo, criaturinha, você vai comprar na alta. Você vai torrar o dinheiro na alta, Catoge? Caiu pra mim, eu vejo como oportunidade. Caiu, mas eu vou aos poucos. Eu não vou lá pegar todo o meu caixa e comprar. Não faça isso. Não queira acertar. Ah, vou comprar aquela cripto, vou pôr todo o meu dinheiro. Não vai fazer isso. Não vai, porque senão eu vou até a sua casa e vou te dar uma chinelada. Eu comprei a quantidade de 0,115, um valor total de R$12.895,19. Agora, volta pra cá. Faz sentido ter na sua carteira você? Vamos dizer assim, você tá comprando alguma ação aqui no Brasil? Vamos saber, Catoge? Vamos saber. Você, qual a ação que você tá comprando? Você tá comprando? E se você tá comprando, comenta aqui, eu quero saber. Comenta aqui embaixo. Qual é a ação que você está investindo? Certo, meu amor? Por hoje é só, menininho? Por hoje é só. Quer dar um recado pra turma? Então vamos estudar, pessoal. Não precisa investir tudo numa cesta só. Tem que diversificar. Diversifica. Ah, Catoge é muito tênis, gente. Diversifica. Faz a lição. Estuda os ativos, meu amorzinho. E vai investindo devagar. Mole o pé. Começa devagar. Certo? Um grande beijo de luz. Eu amo você. Às vezes eu te dou umas patadas, mas é pro seu bem. Vou ao Brasil. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.